Ninguém vai pagar pra ouvir as nossas merdas. Eu queria que ela contasse você da ovada, da vez que você levou ovada. Você tomou ovada na rua? Como que foi esse bagulho? Você tava lá moscando os caras? Acontece muito, né? Tem várias histórias que... Histórias verídicas. Desses acontecimentos desagradáveis. Eu tava me prostituindo, que não me indo. Não, não, não. Eu já tava na rua, não foi daqui de São Paulo. Foi de uma cidade que eu fui, faz tempo também. Eu tava lá na esquina, tava sozinha. Quando passa o carro, com o vidro fechado, carro escuro. E quando ele volta, eles abaixam o vidro de trás. Uns muleque novo. Uns ratinhos. E muito ovo. Nossa, eu pensei que ele tava com uma metralhadora de ovos dentro do carro. Soltou a galinha. Ou tava com uma galinha. Uma galinha. Uma galinha. Esprevendo uma galinha. Que eu não sei como é que a pessoa tem a... O carro do ovo passando agora. Eu acho muito a mancada, na moral. Olha, hoje eu dou risada dessas coisas. Mas quando acontece, é uma coisa muito chato. Não, mas eu digo porque você riu também. Mas é foda, né? Eu acho mancada. Nossa, e cadê? Tem que ir pra casa. Eu não vou ter mais pra rua. Um cheio de ovo. Um catinga de rua, por conta... Oh, catinga de rua. Perdeu o dia, né? Um catinga de ovo, porque a gente pra ir pra rua, a gente se arruma. Pra se maquiar. Se ajeita, se produz, porque a gente quer estar bem apresentável. Caralho. Não quer passar uma imagem boa, uma imagem bonita. Não quer passar uma imagem de marginal, de drogada. Como a sociedade tem muito isso com a gente. E a pessoa vir. Às vezes a sociedade não sabe quem são os verdadeiros marginais. Infelizmente. Só nós sabemos que nós estamos na rua, né? Isso que você falou de droga me abriu uma pergunta aqui. Tem muita gente, teve muito atendimento que você fez que o cara queria usar uma droga? Usou uma droga nas frentes? Teve muito isso aí? Tem, tem. Mas assim, eu não tenho nada contra quem curte suas paradas, gente. Mas assim, eu não uso. Mas os caras usavam. Então eu perdi muito cliente devido a isso. Ele queria que você usasse também. Até hoje também eu perco. Por conta que às vezes eles querem usar. Eu digo, não, eu tomo uma cervejinha. Eu tomo uma cachaçazinha. Cachaçazinha dele é cana. Nada. Só tem cana. Só que não. Quer que acompanhe a mesma vibe, eu digo, meu amor. Infelizmente. Infelizmente. Eu não curto, então não vai dar. Nossa diretora ali tá aí. Tá. Ele já se encheu. Mas por conta que aqui eu tô falando educadamente. Porque quando eu pego, eu dou uma lição neles. É mesmo? Os caras já pediam pra cheirar a farinha? Já, já. Eu digo, não, chegue. Eu fico bem. Cara, é pegar uns caras assombrados. Já teve um muito assombrado assim, sabe? Que você lembra? Tem algum problema que você lembra. Uma parada. Você olha e fala, meu Deus, esse cara tá em outro. Ele tá tipo transtornado. Esse cara tá em narna. Ele tá assombradíssimo. E às vezes a gente acaba entrando na mesma onda que eles. Achando que é verdade. É, eles ficam numa brisa. Você lembra de algum específico? Olha, teve um rapaz que eu não sei. Quando eu cheguei no hotel pra atender, ele já tava loucão. Aí eu já olhei e digo, vai dar trabalho. Mas vai dar certo. Aí eu fui, tomei meu banho, né? Me ajeitei toda. E ele lá, olhava pras paredes. E olhava pra baixo da porta. E olhava pra janela. E eu comecei a olhar também. Nossa. E eu olhava. Eu digo, meu, você tá vendo o quê? Vai lá baixo. Vai lá baixo que tem alguém ali. Isso. A janela que dava pro lado de fora do apartamento. E ele ficou nisso, basicamente, o programa, o atendimento todo. Meter que é bom nada. Aí eu, sentada, olhando praquilo, né? Aí eu digo, tá, ele já pagou, vou ficar aqui, né? Esperando ao meu tempo. E eu comecei a olhar também. Não, eu comecei a acreditar que realmente tinha alguém lá. Ele assombrou todo mundo. Eu abri pra olhar se tinha alguém lá. Que tal abrir a porta? Aí eu ficava sentado no ar e começava a conversar, conversar, conversar. E ia lá na janela. Aí eu abri e ficava olhando. E eu já encabulada. Eu digo, não, vou olhar pra ver se tem mesmo alguém aí. Essa foi a vez que ela usou junto com o cara. É, basicamente. Você não usou nada nesse jeito. Você não usou nada nesse jeito. Absoluta. Caralho. Oi, tia, fala aí. Quando você pega uns caras fedendo. Boa. Os caras fedem o quê? Tem, fede. O que mais eles fedem? Um CC, um bafinho, um cheiraculho? Olha, ruim é quando a gente pega um homem que é muito bonito. Olha, rapazes que assistirem isso, por favor. Dá uma dica pra quem... Gente, vocês que gostam de sair com meninas, com outros rapazes. Independente que seja atendimento ou de graça. Toma um banho. Lava o pau, lava o cu. É o mínimo, né? O mínimo, gente. Lava o cu, lava o cu, lava o cu. Os caras com o fedelo. É, lava o cu, quer que a gente chupe. Fedendo. Aí eu digo, não, meu amor, não é assim que funciona. Chupa o meu cu, você falou, tá fedendo? Não, já teve cara assim, chupa aqui, chupa meu pau. Aí eu fui chupar, né? Aí eu... Nossa. Tem alguma coisa estranha. Ixi, já começou a seguir o negócio, o cheirinho. É, isso é porque ele veio tão cheiroso, um rapaz bonito, cheiroso. Aí eu, meu amor, vou tomar o banho. Aí eu disse, se você achar que eu tô fedendo, eu passei a mão assim na cabeça do pau dele e esfreguei no nariz dele. E... Ele meteu essa? Eu digo, moxa, você acha que não tá fedendo? Nossa, que não quebrou o clima. É pau e água ainda. O cara só passou, ele tomou o banho. Ele só passou o perfugio. Nada de lavar roupa ou água. Não, vai tomar banho. Não tem essa não. Vá tomar o seu banho, querido. Nossa senhora. Pig, 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 pig. Os caras vão cheirando o cu mesmo, Sabrina. O cheirinho, aquele cheirinho acedo de cocô no alabino. Isso é falta de senso. Tudo bem, tem rapazes que vêm do trabalho, resolvendo as coisas. Existe todas as coisas, chega. Posso tomar um banho? Não é verdade. Lógico. Posso tomar um banho? Lava o pau na pia, se vira. É, passa um esfoliante, uma pedra-humi, né? Na cabeça do pau, pra lavar. Pedra-humi já... O pau de espanha. Passar a pedra-humi é foda. A pedra-humi falava que era bom pra afta, não lembra desse bagulho? Peraí, é pedra-humi ou pedra-pome? Aquelas pedras que a gente rala o calcão de ar. O pé, né? É. Eu não sei o nome, não sei. Pedra-humi pra mim é aquela que a gente coloca na afta e fecha. Nossa, essa daí é papo de ar. De tudo, caralho. É aquelas pedrinhas que a gente rala o pé. Você tá doido de colocar esse bagulho na rola? Ah, igual a fede na peixe, então. Não, aí também não, né? Água raiz, joga água raiz. Lava um acântico, um água pau na pia. Você falou, voltando um pouquinho, que a gente, na hora que você falou que vendia vídeos de cocô. Certo. Como que é esse banco? Como que é esse mercado? Tipo assim, o cara entra em contato, pede um vídeo específico? Como que é essa parada? Isso, eles entram em contato. Você põe no potinho? Não, não foi você não. Entre em contato, eles perguntam se eu realizo. Tchau, tchau.